Quem tá de frente é o proibidão do rio Mais uma dos caras que mais distoram a música da porra toda Trem louco do complexo da penha, cheio de ódio Essa eu vou dedicar Pra todos os amigos privados da liberdade aí Vários outros estão no sofrimento aí Uma versão só E a liberdade vai chegar menor A liberdade vai chegar menor A liberdade vai chegar menor Tudo acontece por um bem maior Se Deus quiser tu sai daí melhor E aí, eu vou te falar Meu maninho, como você tá? Eu queria até te visitar Mas também tô em procura de pá O PG que tá chegando aí Já comuniquei pro mano ali Logo, logo, irmão, tu vai sair Esses dias eu vi teu filho aqui E aí, eu vou te falar Meu maninho, como você tá? Eu queria até te visitar Mas também tô em procura de pá O PG que tá chegando aí Já comuniquei pro mano ali Logo, logo, irmão, tu vai sair Esses dias eu vi teu filho aqui É, é, e a liberdade vai chegar menor 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 Tudo acontece por um bem maior Se Deus quiser tu sai daí melhor Caixa d'água, sereno É aquele pique, porra MCT que na voz Aí, papo é reto E orelha E mais velho E mais novo E tiriti E fiel É aquele pique, porra Pra chegar até o fiel Tu sabe é inadmissível Dizem que é trinta pistola E papo de 15 mil Os que tentou se fudeu É certo não deram sorte Iluminado por Deus E inimigo da morte Quando o mano tá na pista Ele já monta o quadrado Quando o orelha tá ali É pico pra todo lado Quando chegar sabadão É certo mais velho brotar Com seu sorriso de ouro E seu famoso AK Ele é o braço do homem E o homem é o general E na ausência do mano Tá tranquilo, tá normal Tá do jeito que ele gosta Tem G3, tem melota Tem vara, groca e rajada No sereno, no amarola Tá do jeito que ele gosta Tem G3, tem melota Tem vara, groca e rajada No sereno, no amarola A vida que nó leva Que nóis tem que sustentar A qualquer hora O momento O pau vai quebrar A noite cai Eu tô na pista Não posso dormir Defendo a vida Do irmão Que se encontra aqui Eu queria ser um jogador Mas ai meu Deus do céu É que o destino Me tornou saudado do fiel Então abraça o papo Que eu vou te falar Se for chegar perto do mano O pau vai quebrar As pistolas já tão Não deu com os fuzil Tão na pista O orelha já tá da laje Pra jogar calica O mais velho e o mais novo Que mandou falar Polícia, aqui no sereno Nós pode apertar Então não brota aqui Se brotar vai morrer É que o fiel Já falou que aqui Nós é CV Então não brota aqui Se brotar vai morrer É que o mais velho Já falou que aqui Nós é CV Tropa do homem Porra Parecia até guerra civil Passou até no jornal Os polícia da PM No sereno Passando mal Balearam O morador O orelha ficou puto E deu a tempo de raça Vi tacando fogo em tudo E os cuzão do polícia Que ficaram encurralados E de tanto eles ganha tiro Pegaram e saiu voado É que o sereno tem dono E só tem menor cruel E quem controla essa por É a tropa do fiel E quem controla essa por É a tropa do fiel É o sereno porra Tá cercado no vermelho É aquele pique Tenta não Na caixa eu tô pesadão Parou Melhor tampo alto A sinal do crime É Nós de lojão Acerta o caveirão O impacto e estoura Os vidros igual cena de filme É Não tenta não No sereno é pesadão Parou Melhor tampo alto A sinal do crime É Nós de lojão Acerta o caveirão O impacto e estoura Os vidros igual cena de filme É É Tá no mirandão Tem maior grafitão Do leão das montanhas Saudade do Mickey É nóis não Tá na caixa d'água O morador retragou Verme invadiu sua casa Quebrou tudo e revirou Fazer só na mídia Que tu tem vez e voz Quer pegar trabalhador Não pega nenhum de nós Leão das montanhas Meu mano eu vou falar Saudade pra caralho Do relíquio MK Não tenta não Na caixa eu to pesadão Parou Melhor tampo alto A sinal do crime É Nós de lojão Acerta o caveirão O impacto e estoura Os vidros igual cena de filme Do relíquio — On — A sinal do crime Obrigado.